Eu pude perceber que aqui poderia surgir grandes matemáticos e ao mesmo tempo grandes músicos. Eu tinha muitos problemas com ortografia, problemas com acentuação. O meu texto era inteiro, uma coluna, assim, enorme, sem as regras básicas para a escrita, mas eu tinha muita vontade. Eu quero que o meu aluno entenda que tudo que ele aprende dentro da escola é para o bem dele. Eu não sabia fazer divisão direito. E hoje a minha professora me ensinou um jeito que eu já sei fazer até de cabeça. Quando o aluno vê que o professor também é comprometido, o aluno, ele se empolga, ele respeita o professor. O resultado é, assim, uma coisa extremamente gratificante. Eu me sinto realizada, pessoal e profissionalmente, porque você está fazendo a diferença na vida do aluno. A partir do momento que você cria um laço afetivo com esse aluno, você começa a desenvolver, despertar nele o interesse por muitas coisas que ele, então, às vezes nem observou que existem ali no cotidiano. Eles falam com realização. Professor, eu consegui ler um gibi. Eu consegui. E para um professor de português é um sonho realizado. A gente prossegue escrevendo porque a gente acredita que, através do nosso exemplo, outros casos de talento na escola pública podem se mostrar. Nós temos aprendido muito com os alunos, com os colegas professores e nada se faz só. Trabalho de sucesso se faz em equipe. 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 Trabalho de sucesso. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma